Olá pessoal, vamos falar sobre qual é o melhor país da América Latina e por que você deve sim apostar nele. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente, seja o seu patrimônio, seus investimentos ou até a sua vida, a sua vida pessoal, sua vida corporativa no exterior. São várias características, é você tirar uma segunda cidadania, residências por domicílio, trocar a sua residência fiscal, abrir empresas offshore, abrir contas bancárias no exterior, investir no mercado imobiliário, no mercado financeiro no exterior e por aí vai. Bom, qual será o melhor país da América Latina? E quando eu falo o melhor país da América Latina é, na minha opinião, baseado em alguns requisitos, alguns números que eu escolhi e que eu trago aqui para vocês, tá? Na minha opinião, o melhor país, o mais desenvolvido da América Latina é o Chile, tá? E por que você deve apostar nele? Porque hoje todo mundo diz que o Chile está no buraco, que está tomado pela esquerda, pelo socialismo, e isso não é verdade, pessoal. O Chile vai passar por uma eleição no ano que vem, em novembro do ano que vem, e há todos os indícios de que a direita vai ganhar. Existem três candidatos principais de direita e eles estão disputando na frente do candidato de esquerda. Os candidatos de esquerda têm aí 30% do povo lá de esquerda, são os adolescentes de faculdade, a gente sabe que isso, e a esquerda só ganhou lá porque não era obrigatório votar, isso mesmo. Já foi obrigatório antes, eles tiraram a obrigatoriedade de voto e agora colocaram de volta. Então, quando o Borat ganhou, não era obrigatório votar. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu estive lá agora, duas semanas atrás, a gente ficou quase 15 dias, já é a minha sexta vez no país, eu conheço algumas pessoas lá, eu tenho uma relação muito boa com a família do Dom Elias Figueroa, que é o maior jogador de todos os tempos do Chile, jogou no Internacional, jogou no Penharol, foi um dos maiores zagueiros de todos os tempos, está na seleção de todos os tempos do futebol. Junto com o Pelé, por exemplo, junto com o Ronaldo, com o Maradona e com o Messi, ele é o zagueiro. Mas enfim, eu conheço a família lá, então já passei pela Copa América lá de 2015, fiquei um bom tempo no Chile, eu conheço muito bem o Chile, eu posso falar para vocês, conversei com muita gente lá e tive a oportunidade de entrevistar alguns candidatos. Eu só não entrevistei a que está na frente até, nas pesquisas, que é a Matei, ela é, se não me engano, ela é neta de um dos generais do Pinochet, isso eu vou confirmar para vocês. Agora, entrevistei o Kast, que perdeu para o Borat, ficou em segundo lugar, tem aqui o vídeo no canal, e entrevistei também o Johannes Kaiser, que é o irmão do Axel Kaiser, que são libertários, tem ideias parecidas com o Milley da escola austríaca para o Chile. Estão um pouco mais atrás na pesquisa, mas também é possível que eles ganham, dependendo de como ficar no segundo turno. Bom, deixa eu passar aqui para vocês a consulta, nós estamos entrando no Chile e fazendo já a residência, seja temporária como depois a permanente também, e cidadania, eu estou tirando, aproveitando, vou apostar no Chile, estou aproveitando e tirando a minha residência, a residência da minha esposa, a residência temporal, a provisória. Nós estamos tirando, já vamos falar mais sobre isso. Se vocês quiserem saber mais também sobre os outros cursos que nós temos, os cursos estão todos no link abaixo, como o curso da Teoria das Bandeiras, o curso Plano B, etc. E se vocês quiserem mais informações sobre o que é a Teoria das Bandeiras, clique aqui no link teoriadasbandeiras.com.br e baixe o seu e-book gratuito, totalmente gratuito. Você colocar o seu nome e o e-mail verdadeiro, o e-mail certo, que o link vai para lá. Depois de uns 15 minutos você pode baixar o seu e-book. Eu quero aproveitar aqui para indicar também o canal de YouTube da minha esposa, Brasileira Sem Fronteiras, Letícia Scherer. Ela fez um vídeo também aqui sobre o Chile, sobre o Paraguai. Tem uns vídeos legais lá no canal dela. Sigam o canal da minha esposa e também o nosso Instagram Brasileiro Sem Fronteiras. Certo? Bom, pessoal, o Chile é o país com o maior IDH da América Latina. E quando você vai fazer uma comparação, um dos maiores PIBs também da América Latina, a comparação que eu faço do Chile com o Canadá. Eu, em 2002 para 2013, eu passei três meses no Canadá estudando. E eu estive agora viajando pelo Chile, viajando no Chile ali pela... Eu estive em Santiago, tá? E estive também nas praias. Mas enfim, Santiago é uma capital que tem seis milhões de habitantes. É uma cidade grande, obviamente. Só que a infraestrutura de Santiago, ela é muito superior a qualquer capital da América Latina. Qualquer cidade da América Latina. Você pode colocar São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer capital brasileira. Você pode colocar aqui a cidade do Panamá. Qualquer cidade da América Latina. E muitas cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Certo? Por quê? Só para vocês terem uma noção, quando você está lá, você vai ver uma cidade... Claro, não todos os bairros. Porque hoje em dia já tem um pouquinho de favelinha que não tinha em 2015, tá? Não tinha devido a um problema de migração. Então, o Chile tem problemas de países desenvolvidos. Problema de migração de venezuelano, colombiano, haitiano e boliviano. Entrou lá devido aos problemas de esquerda. Vamos falar mais sobre isso. Mas, enfim. É um país que... É uma cidade que teve muito desenvolvimento depois dos programas econômicos liberais. O Chile passou realmente por um problema de quase comunismo. Não agora, mas na época do Alende, do Salvador Alende. Quando ele assumiu o governo, tá? Foi eleito realmente. E assumiu o governo naquela época, ali no começo dos anos 70. E começou a nacionalizar tudo. Nacionalizar mesmo. E o que que os chilenos... Eles simplesmente apoiaram o general, o general Pinochet, que era o chefe das forças armadas do Alende. No golpe, o Alende, o Pinochet realmente bombardeou o Palácio da Moneda e tirou o Alende. Hoje, dizem que o Alende se suicidou e a gente não sabe bem o que aconteceu. Mas o que tá comprovado é que o Alende se suicidou. Mas, enfim. O que que o Pinochet fez? O Pinochet trouxe os Chicago Boys, né? Da escola de Chicago, do Milton Friedman, que tem o prêmio Nobel. Os liberais Chicago Boys, né? Eles fizeram programas de privatização de todas as empresas estatais do Chile. Também da aposentadoria e tudo lá do Chile. Bom, feito isso, isso trouxe realmente desenvolvimento para a economia chilena, mas não já naquela época, certo? Esse desenvolvimento veio depois, porque isso demora 15, 20 anos. E as pessoas que têm mais ou menos acima de 50 ou 60 anos, hoje, conseguem lembrar que essa ditadura, ditadura, toda ditadura não é boa, pessoal. Mas, naquela época, essa ditadura agiu como se fosse uma administração de uma empresa para melhorar um país, certo? E esse pessoal da escola de Chicago, os economistas da escola de Chicago, que privatizaram tudo, conseguiram trazer esse desenvolvimento e, logo no começo dos anos 90, houve espaço e dinheiro para fazer um desenvolvimento e investimentos na cidade. O que eu quero te dizer com isso? Por exemplo, o metrô de Santiago é impecável, sensacional, a limpeza da cidade é ótima. Essas vias aqui, por exemplo, essas autopistas que não tem no Brasil, não tem no Brasil, quase na América Latina inteira não tem. Essas autopistas aqui que vocês estão vendo, que quem conhece os Estados Unidos, você sabe que você sai de um bairro lá nos Estados Unidos, em uma cidade, entra numa autopista, e você vai sair lá do outro lado da cidade, ou lá em outra cidade, sem sinal, né? Sem você ter que parar num sinal, você vai indo a 100, 120 km por hora. No Chile, essas autopistas são por baixo da terra. Então, imagina o valor, o custo para fazer uma autopista, uma freeway, que seria por cima, e eles fizeram por baixo, eu acho que devido a terremoto também, e a você poder construir a cidade por cima, eles fizeram todas essas autopistas por debaixo da terra. E é tudo com pedágio, é privatizado, certo? Os bairros, esse bairro aqui, o Las Condes, onde tem esse prédio, esse shopping aqui, o Parque Aralco, é sensacional. Isso aqui é como se você estivesse num país desenvolvido, certo? E quando eu estava lá, eu percebi, não, aqui eu tenho que fazer minha residência. Aí eu pensei, tá, mas tem que ser uma residência que não prejudique as minhas outras residências, porque quem não sabe, eu tenho a residência nos Estados Unidos, eu tenho a minha residência aqui no Panamá, tenho minha residência por domicílio e tudo, né? Que são as cédulas de identidade. Lá no Uruguai, e tenho a minha no Paraguai. Então, eu fui consultar o advogado que escreveu a nova lei migratória no Chile. Então, nós estamos amparados com um dos melhores advogados do Chile, que a gente vai prestar serviço junto a vocês, certo? E eu disse, como todos os lugares que eu faço, primeiro, eu vou fazer pra mim, pra testar, né, os serviços do advogado. Então, estou fazendo pra mim, e já posso dizer pra vocês que está tudo correndo bem, nós vamos, estamos já disponíveis pra prestar o serviço pra vocês. Bom, como é que é a residência no Chile? Primeiro, praticamente todo mundo que está, que assiste o nosso canal, são brasileiros, correto? Então, brasileiros podem fazer a residência pelo Mercosul, certo? Aí vão dizer, ah, não, mas com o Mercosul é só chegar lá com o passaporte brasileiro e trabalhar. Não é assim que funciona. Não é assim. Você não é brasileiro, chega num país e trabalha. Você precisa se registrar, fazer o processo migratório e tirar a residência, o documento, a cédula de identidade. Como é que se faz isso? Você tem que começar o processo de fora do Chile. Você não pode se mudar pra lá e fazer o processo. Então, a gente começa o processo migratório. Então, a gente vai precisar dos documentos passaporte e antecedentes criminais da Polícia Federal. Simples. É isso que nós precisamos para dar entrada no seu processo, pra você tirar a residência provisória de dois anos. Tirando a residência provisória de dois anos, não necessariamente você precisa viver no Chile, e sim viajar lá uma vez por ano, por exemplo, certo? Porém, é isso que nós estamos tirando pra nós, mas assim, porém, se você não viver no Chile esses dois anos, você não vai conseguir renovar pra residência permanente no Chile, certo? Você vai conseguir sempre renovar pra residência provisória, sempre provisória. Se você quiser ser um residente permanente no Chile, esses dois anos são essenciais para você comprovar para o Chile que você tem intenções de ter vínculos com o país e que você quer ter a residência permanente. Ah, mas eu não posso viajar com esses dois anos que eu viver lá? Sim, você pode. Por exemplo, se você tem que permanecer esses dois anos e viajar um mês, você vai precisar permanecer um mês a mais, certo? Então, você pode fazer. Eu, o que eu pretendo? A gente ainda não decidiu, mas talvez nós vamos morar no Chile. Por quê? Se você perceber, o Chile, além de estar numa posição estratégica para o Mercosul e para o Brasil e para o nosso negócio, ele está numa posição estratégica para se acontecer uma guerra nuclear ou qualquer coisa que acontecer ou qualquer guerra... Guerra nuclear que eu falo, tá, pessoal? É aquelas bombas táticas, né? Obviamente que se explodir o mundo, explodir o mundo, tá? Mas, enfim, se acontecer uma guerra mundial, os Estados Unidos vai estar protegidos porque tem os dois oceanos, né? Vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo, peraí. Tem os dois oceanos aqui, certo? Então, muita parte da guerra vai acontecer aqui na Ásia, aqui na Austrália não vai poder fugir porque toda essa região aqui da China e da Coreia do Norte e Japão, isso aqui vai acontecer. Então, você não vai conseguir ficar... A Austrália vai ter que se meter na guerra e sempre quando a Austrália se mete na guerra, a Nova Zelândia vai junto, Canadá vai junto, tudo vai junto. E olha a distância que você está de oceano para o Chile. A gente sabe, pessoal, e se vocês estudarem geopolítica, geografia, que o Cone Sul é o lugar mais isolado do mundo, porque tudo acontece no Hemisfério Norte. E no Hemisfério Sul, a Austrália é o que está mais perto da Ásia. Fora isso, para você chegar de avião de qualquer lugar do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul, é que é longe. A gente está acostumado de morar em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília e tal, achando que é o centro do mundo e não é, certo? Porém, para nós, o Chile é uma hora de diferença de fuso horário. É um... Santiago para Porto Alegre são três horas de voo, para São Paulo são três horas e pouquinho de voo. Se você quiser Santiago para Buenos Aires, são duas horas de voo. Para Montevidéu são duas horas de voo. Para Assunção são duas horas e meia de voo. Então, você morando aqui, você está estrategicamente fazendo negócios com o Mercosul inteiro. Agora, por exemplo, você precisa escolher Paraguai e Santiago? Não necessariamente. Assunção é um bom negócio para investir e fazer dinheiro no momento, no mercado imobiliário, você colocar uma empresa para fazer a lei da maquila, você colocar um negócio lá? Ah, show! Mas será que é o melhor lugar para você viver? Assunção, sendo que falta um monte de coisa lá, o aeroporto é desse tamanho, talvez não é o melhor lugar para você. Ou, talvez é. Não vou fazer aqui um juízo de valor, não vou julgar. Ah, se você gosta de cidade pequena, Assunção é legal. Agora, se você que nem eu, que gosta de uma cidade que tem tudo e voo para tudo que é lugar, Assunção não tem, Santiago está duas horas de viagem com voo direto. E barato, 200 dólares, você vai e volta. Então, você vive em Santiago e pode ter o seu negócio em Assunção. Você pode ter negócios na Argentina, que é a grande bola da vez também. Então, você, em Santiago, eu estava até aqui fazendo... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Olha só. Eu estava fazendo aqui só um teste de como é você dirigir de Santiago para Porto Alegre de carro. São 34 horas de carro. É como se você dirigisse no Brasil. Sendo que a pior parte, que demora 5 horas, é de Santiago a Mendoza. Aqui na Argentina, que são 5 horas. Depois, você vai reto aqui para Buenos Aires, passa aqui pelo ferry em Montevidéu, de Buenos Aires, da colônia de Sacramento. vai a Montevidéu e vai toda a costa aqui. Então, você tem uma grande conexão aqui com toda essa área. Com toda essa área da Patagônia, inclusive. Tem muita gente que vai querer investir em toda essa região. Você tem toda a região do sul do Chile para turismo e etc. Aí você vai falar, ah, mas o Paraguai tem tanto desenvolvimento também. Lembra que o corredor bioceânico vai de Santos, vai passar pelo Mato Grosso do Sul, Campo Grande, vai passar pela região do Paraguai, que não tem nada. Não tem nada lá para cima. E aí vai passar aqui pela Argentina e vai cair aqui em Antofagasta e Iquique, onde tem os melhores portos aqui do Chile, que você também pode investir. Então, o corredor bioceânico vai ajudar todos esses países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. É o que dizem que é o canal do Panamá seco, por terra. Certo? Então, assim, pessoal, fora que você tem lá no Chile o IVA é 19%, porém eu estava olhando o preço dos carros, o preço das roupas, o preço de tudo, é tudo barato. Ah, mas se você for no Chile, o imposto de renda é de zero lá, 40%. Sim, se você ganhar, muito. Mas vamos lá, você tem algumas coisas que são legais aí. Se você fizer a sua residência fiscal e mudar para o Chile, nos três primeiros anos, você tem uma isenção de que você só paga impostos na sua renda local. Tudo que você tem fora do Chile, você não vai pagar nos três primeiros anos. Renováveis para mais três. Mais três. E outra, para quem tem green card, que nem eu, você tem um acordo de não bitributação com os Estados Unidos que o Brasil não tem. Ou seja, você consegue fazer o seu imposto nos Estados Unidos e com o Chile com... pagando num e não pagando no outro. Com créditos e etc. Então, de qualquer forma, quando uma pessoa tem um green card ou quando ela é americana, ela tem que pagar o imposto mundial de toda a renda. Mas se ela está no Chile, ela tem um acordo de não bitributação. Fora isso, quando você tem a residência de dois anos, passa para permanente, fica três anos como permanente, você já está com a permissão de aplicar para a cidadania chilena. Mais um ano, você consegue, tem um ano de processo, dois anos de processo, você consegue um passaporte que é o melhor passaporte da América Latina. ou seja, além de ter quase as mesmas entradas que o Brasil tem, praticamente todas, sem visto e etc. Ele tem a entrada nos Estados Unidos, Canadá, México, sem visto. Você vai entrar nos Estados Unidos como se fosse um passaporte europeu e também você tem o visto E2 como um passaporte europeu para os Estados Unidos para você quiser morar nos Estados Unidos um dia. Portanto, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que quando você compra uma coisa na baixa, ah, ninguém está olhando que o Chile vai mudar para a direita. É como eu estava dizendo no ano passado da Argentina. Ninguém olhava que o Millet ia ganhar. Como eu dizia do Lula, que ninguém olhava que o Lula ia ganhar, ao contrário. Agora, eu estou dizendo para vocês e vocês podem me cobrar aqui no canal. O Chile é um país conservador e vai mudar para a direita. O que que quer dizer isso? Olhem as entrevistas que eu vou colocar, vou postar depois no canal outros políticos, tá? Quando o Chile mudar para a direita, muitos investimentos vão para o Chile e há uma conexão do Millet com os novos, com o novo presidente do Chile de direita. Isso vai ter uma conexão muito grande, muito grande de investimentos e oportunidades no Chile com turismo e etc. Tá? Investimentos, startups e tudo que vocês podem imaginar. Para mim, é a bola da vez. Porém, se você quiser investir no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, você pode, teoria das bandeiras, continuar investindo no Brasil também e vivendo numa capital top de linha. Top, a melhor capital da América Latina. Ah, mas eu não sei o que é a função, é bom, não sei o que. A capital do Chile tem tudo, pessoal. Tudo, o sistema de metrô top, autopistas top, shoppings top, tem tudo, simplesmente tem tudo. Fora que vocês ainda tem, ah, mas não tem praia que eu posso tomar banho. O Chile é um país meio frio. Se você quiser praias, você tem que ir lá pra cima, no norte tem praia sim. Certo? Vinha del Mar é como se fosse punta do leste do Chile. É uma cidade bem legal também, Valparaíso, Vinha del Mar, aí vem aqui em Concon, onde que mora o pessoal da família Figueiroa, ficou aqui. E aqui que a gente ficou também, a gente colocou alguns vídeos e fotos aqui. Aqui é sensacional, você não vai ter vistas, dificilmente vai ter vistas assim. Eu gosto muito do Pacífico, por mim, as melhores vistas. Eu prefiro vista da cordilheira, também, eu acho mais bonito do que praia, mas enfim. fora que a estação de esqui mais fácil pra um brasileiro esquiar é Vale Nevado e essas regiões aqui do lado da cidade. Por quê? Porque o brasileiro vem pra cá, posa o avião aqui, de carro, 40 minutos sobe aqui pra esquiar, depois desce, pega o carro e pega o avião e volta pro Brasil. Então, os brasileiros compram apartamentos no Vale Nevado e naquelas regiões de esqui ali. Então, é muita oportunidade, pessoal. Pensem bem e outra que eu tenho pra dizer. Fazer a residência no Chile sai barato, pessoal. Tudo bem que você tem que repetir o processo dois anos depois, mas é mais barato do que o Uruguai até. Então, claro, você vai repetir, mas é barato. Venha conversar comigo na nossa consultoria que eu te conto tudo que você precisa saber sobre o Chile. Certo? Principalmente o que os políticos estão falando, presidenciáveis, presidenciáveis estão falando, deputados, candidatos a prefeito. Tudo isso a gente entrevistou lá. A gente realmente tem know-how pra trabalhar com vocês no Chile. Certo, pessoal? sigam o canal da minha esposa, Brasileiras Sem Fronteiras, Letícia Schreier, nosso canal de Instagram e qualquer dúvida deixe aí nos comentários, passe esse vídeo pra outras pessoas e vamos falando aí no canal. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais. e até mais.